É para a contratação de policiais e bombeiros militares, são 2.400. O anúncio foi realizado em solenidade no Palácio Iguaçu e na oportunidade o governador firmou o contrato com a Fundação da Universidade Federal do Paraná que será responsável pela organização do concurso. O edital será lançado em 10 dias úteis após a publicação do contrato no diário oficial. As provas devem ocorrer ainda no primeiro semestre em diferentes cidades do Paraná. A expectativa do núcleo de concursos da UFPR é receber cerca de 150 mil inscrições. O último concurso para a contratação de policiais foi em 2013 e teve 120 mil inscritos. Esse concurso a gente estima que vai ter mais ou menos 4 vezes o número de inscritos no vestibular. De todo modo é um desafio que o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná está completamente preparado para responder e a Universidade está muito satisfeita em poder contribuir com essa ação que terá uma repercussão tão importante para a comunidade paranaense. O reforço do quadro de profissionais da segurança é para continuar derrubando os índices de criminalidade no Estado. Até o terceiro trimestre do ano passado, houve redução de 16,6% no número de homicídios dolosos, 10,39% no de furtos e 19,28% no de roubos, comparado ao mesmo período do ano anterior. Os municípios precisam de um aporte de recursos humanos da segurança pública e o anúncio hoje de 2.400 está vindo em boa hora. Então nós vamos poder ajustar dentro dos 399 municípios aonde precisa. É, a nossa intenção clara é essa, diminuir os índices de criminalidade. A gente percebeu que em 2019 a gente teve que usar a estratégia de fazer várias operações onde for necessário, mas agora com a chegada dos novos integrantes para a nossa Polícia Militar, a gente vai conseguir manter, o importante é manter os índices, não deixar voltar aos índices anteriores. Além da Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Segurança Pública também prevê novos concursos para a Polícia Civil e para o Departamento Penitenciário do Paraná. A previsão é que a contratação dos aprovados aconteça até o final do ano. No momento de dificuldade que reflete em todo o cenário nacional, o Estado do Paraná acena com 2.400 oportunidades de emprego para as famílias. extremamente importante, porque cada família terá um dos seus integrantes saindo da zona do desemprego e tendo a oportunidade de ganhar o seu próprio dinheiro de forma honrada, de forma digna, servindo o povo do Paraná. Eles passarão por capacitação pela PM para estarem aptos para irem às ruas ainda no primeiro semestre de 2021, entre março e abril do ano que vem. Sem dúvida alguma é necessário sempre estar repensando a segurança pública, os mecanismos, novas tecnologias, mas não se faz segurança pública sem a presença física, sem a força e o preparo dos nossos homens e mulheres da nossa polícia, tanto polícia militar quanto polícia civil. Então, com esse compromisso de estar sempre deixando a nossa polícia militar com um contingente adequado para atender a nossa população, é que nós damos hoje início ao concurso público de mais 2.400 profissionais que vão equipar e vão colaborar com a nossa Polícia Militar do Paraná. A recomposição da parte de recursos humanos vai reajustar a presença policial nos municípios paranaenses que precisam de um reforço de profissionais de segurança pública. Em julho do ano passado, o governador liberou o avanço na carreira dos agentes de segurança do Estado. Foram 1.455 promoções na categoria de praças policiais e bombeiros militares e 2.461 progressões para os militares que cumpriram os requisitos legais em 2018 e em 2019. Foram 1.455 promoções na categoria de segurança pública.